bom dia pessoal hoje é dia 23 de agosto de 2020 eu vou fazer um videozinho aqui em minha horta na beira do rio e eles fizeram o calçamento aqui tudo fechado com taquara eu fechei aqui o pessoal aqui eu tinha plantado alface aqui ó me roubaram né aqui vieram aqui me roubaram a cebola de família e foi essa noite essa madrugada roubaram porque olha aqui ó aqui tinha uns pés de inhame olha lá na folha aqui ó escorregado aqui vai que a marca de pé aqui ea marca de sapato aqui também ó e eu gostaria de saber o que é que teve capacidade de fazer isso era isso aí que gostaria de saber eu gostaria de saber aqui também ó isso aqui aqui foi uma marca de passo ó aqui ó me pisaram bem aqui em cima e eu só gostaria de saber quem é que foi o ladrão que não tem um pingo de vergonha na cara de vir roubar as coisas dos outros ou a ladrona e seja quem for essa pessoa não tem caráter essa pessoa não tem vergonha na cara né eu acho que uma pessoa desse tipo não tem um pingo de vergonha na cara e esse tipo de pessoa que deve tá morrendo de fome passando fome na vida ou tem medo de pegar e fazer uma horta em casa para plantar as coisas uma pessoa que faz isso aí não merece respeito não merece acho que nunca aprendeu educação acho que aprendeu a roubar em casa quando era criança acho que aprendeu com os pais a roubar e eu fico indignado com pessoas desse tipo indignado com as pessoas não tem vergonha na cara de não respeitar os outros a gente fazendo horta aqui na beira da da estrada e tem pessoas que passam por aqui e se admiram acho muito bonito mas tem pessoas agora aparecendo aí para vir roubar gente roubar mudinha gente tu comprou um real tu compra oito mudas e aí teve capacidade de vir roubar a cebola de família aqui já tinha um me pegado aqui ó nesse canteiro lá também ó e para que fazer isso e essa pessoa que se chegar a ver esse vídeo eu gostaria de perguntar se tu aprendeu a roubar com teu pai com tua mãe ou com os dois um dos dois só deve ter aprendido e olha uma pessoa desse tipo não tem um pingo de vergonha na cara tu não é gente tu é monstro essa pessoa que veio roubar o face aqui na minha horta e cebola de família além de ladrão é um monstro eu espero que tu crie vergonha na tua cara viu vagabundo ou vagabunda olha pessoal eu fico indignado com pessoas desse tipo vamos vai tá vai arrumar um serviço vai trabalhar bando de vagabundo e vieram aqui ó e já tinha plantado esses pés de gravata aqui ó e passaram aqui ó na beiradinha e pegaram se sumiram mas não precisa achar que eu não vou descobrir quem foi um dia eu vou descobrir vai se arrepender de ter feito isso monstro ladrão sem vergonha vagabundo aí pessoal desculpa pela ela pôr esse vídeo mas é um desabafo espero que tenham gostado do vídeo muito obrigado pela atenção e até mais